Pois é, e aproximamo-nos assim de mais um grande momento musical aqui no palco digital do Festival do Cucumel Silarca da Cabeça Gorda 2021. Ele é natural de beja e o seu nome está ligado a projetos como Anonimato, Eroscópio, Bailo Popular, tais quais o Mosto. Mais recentemente fundiu inovações e tradição em modas de viés e canções decantadas a pop e o canto em fusão. Estuda e trabalha o canto alentejano há mais de duas décadas, é ensaiador de diversos grupos corais alentejanos e é o diretor artístico do Festival B em Beja. É um homem da cultura e das raízes alentejanas, vasto currículo justamente nesta área cultural não lhe falta. Foi pai há pouco tempo e há menos ainda, deu à luz um novo álbum. Chama-se Ribeiro. Senhoras e senhores, convosco Paulo Ribeiro. Olá a todos. Queria em primeiro lugar dizer que estou muito feliz por estar aqui nesta oitava sessão, edição do Festival da Cilarca. Na Cabeça Gorda é uma terra que gosto muito, tenho aqui muitas cumplicidades, já vou falar disso mais adiante. E eu vou começar já aqui com um tema, ainda bem que esta edição se faz, porque mostra a resiliência deste povo, a resiliência da Junta de Freguesia em manter vivo este que é já um festival de uma grande tradição, um festival cultural muito bonito. Minha mãe estou de abalada, parto já neste instante, adeus minha mãe amada, vou para a vida de mainante. De manta ao ombro e bordão, trilho caminhos de amargura, tenho fome, não tenho pão, durmo assim na noite escura, rompo o sol de manhãzinha. E o povoado é distante, cantando para ti, mãezinha, esta vida de mainante. As lágrimas não me apagam, as queixas e os martírios, só as estrelas acalmam. A noite ao ombro e bordão, trilho caminhos de amargura, tenho fome, não tenho pão, durmo assim na noite escura. A noite ao ombro e bordão, trilho caminhos de amargura, rompo o sol de manhãzinha. E o povoado é distante, cantando para ti, mãezinha, esta vida de mainante. As lágrimas não me apagam, as queixas e os martírios. Só as estrelas acalmam, à noite, os meus delírios. O meu chão é chão barrento, pisado com ternura, de quem dorme ao relento. E faz dele a sepultura. Ternura Obrigado, minha mãe está da balada. É uma música que eu fiz, que já gravei com os camponeses e também gravei agora no meu último disco. Ok. Também no meu último disco, uma música que é um poema do Fernando Pessoa, de um heterónimo, não sei qual deles, se o Bernardo Soares, se o... Enfim, do Alberto Queiro, mas é um tema que o Fernando Pessoa escreveu em inglês depois de ter feito uma viagem ao nosso Alentejo. Consta que essa viagem foi de comboio, foi feita de comboio, naturalmente, e que o Fernando Pessoa terá ido até ao Alto Alentejo, nos confins do Alentejo, lá para Nisa, Alentejo Norte. Encontrou, certamente, um Alentejo muito desolador na sua paisagem. Devo dizer-vos que tenho muitas saudades desse Alentejo. Não é o Alentejo desolador, mas é o Alentejo onde, se calhar, a natureza estava mais... Enfim, mais equilibrada. Havia outro conceito de podermos explorar as nossas... Tal e qual como o Festival do Comelo que faz, que é extrair da terra aquilo que a terra tem de bom, mas não potenciando as culturas super intensivas. E, portanto, o Fernando Pessoa certamente que encontrou um outro Alentejo. Então chama-se Alentejo Seen from the Train. Então, o Fernando Pessoa até ao Alto Alentejo. Nothing with nothing around it And a few trees in between None of which very clearly green Where no river or a flower pays a visit If there be a hell I found it For if and here where the devil is it If there be a hell I found it For if and here where the devil is it For if and here where the devil is it For if and here where the devil is it Or the devil is it Or the devil is it Like escreveu Fernando Pessoa Olhem, está tudo bem aí em casa? Espero que sim Espero que o som esteja a chegar aí bem Vou cantar uma música Que é um original absoluto Que eu fiz em pleno confinamento A palavra já vai custando um bocadinho a dizer Filo a pensar um bocadinho naquelas pessoas Que estão nos lares Enfim, independentemente de todo o esforço E de todo o carinho que recebem nos lares Pelas equipas Mas muitas vezes ficam afastadas dos seus familiares E ficam incomunicadas Ou então acabam só por ver os familiares Nos ecrãs dos telemóveis E então tem a ver com isso Há um vidro a separar-nos Só nos vemos no ecrã As palavras nunca chegam Como se não houvesse amanhã Arranco-te sempre um sorriso E um abraço virtual Despedimos-nos com um beijo Mas é tudo tão surreal O tempo parece suspenso E custa muito a passar Já nem recebes visitas Estás confinada num lar De noite eu sonho contigo Regresso até à infância Passava a vida ao teu colo E tudo em mim era esperança O tempo parece suspenso E custa muito a passar Já nem recebes visitas Estás confinada num lar De noite eu sonho contigo Regresso até à infância Passava a vida ao teu colo E tudo em mim era esperança Passava a vida ao teu colo E tudo em mim era esperança E tudo em mim era esperança E tudo em mim era esperança E ainda é Ainda tudo em mim é esperança E acho que tudo em nós deve ser esperança Esperança num futuro melhor Que as coisas fiquem melhores Olhem Vou abrir aqui Fazer abrir aqui as hostilidades Se me permitem Com uma garrafa de vinho Maravilhosa Que é um vinho que vou estrear Vou mostrar aqui para as câmaras Para aquela câmara Para esta câmara Não sei se podem fazer um grande plano E diz assim Festival do cogumelo Se larca a manita ponderosa Que é o nome científico Março de 2022 Cabeça gorda Vale mesmo a pena Eu vou provar o vinho Penso que é também uma cortesia Da Adega Cupertira O que me parece Aqui pelos meus conhecimentos Pelo rótulo e tal Devidamente adaptado E feito exclusivamente Para este maravilhoso festival Então vou eu também provar O vinho Conseguem ouvir o Agora entre os copos Não sei Vou fazer um brinde Agradecer um brinde Ao festival Um brinde Aos construtores do festival Um agradecimento E um brinde Aqui à equipa técnica Que está aqui Conosco na sala Um brinde À junta de freguesia E um agradecimento À junta de freguesia Um brinde Aos meus amigos Da cabeça gorda Uma terra que me diz muito Porque venho aqui também Colaborar No canto das escolas Com os meninos das escolas Ensaiei o grupo coral Moços da Aldeia Durante vários anos Um grupo fantástico De jovens Que pôs o canto Revigorado Aqui na freguesia Em conjunto com O grupo mais antigo E portanto esta também É uma terra de canto É uma terra de vida É uma terra de cultura Um brinde A todos nós E a vocês E em casa Diria que é um clássico É um clássico do lantejo Aragonês Trincadeira Enfim Não vou mas é cantar Senão Só falo de vinho Olha Vou então cantar Vou então cantar aqui Outra moda Que é uma moda Que eu gosto muito Se chama Oh Minha Amor Amadura Ok Espero que estejam A ouvir-me lá em casa Não sei como é que está O equilíbrio Voz de guitarra Isto é um bocadinho Sem rede E ao Minha Amor Amadura E ao Minha Amor Amadura Ai diz-me quem Te amadorou Ai diz-me quem Te amadorou Foi o sol Foi a geada Foi o sol Foi a geada Ai o calor Que ela apanhou Ai o calor Que ela apanhou E o calor Que ela apanhou E o calor Que ela apanhou Ai de baixo Da silveirinha Ai de baixo Da silveirinha E ao Minha Amor Amadura 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 Obrigado, a minha amora madura. Eu escrevi uma quadra muito engraçada. Enfim, procurei que tivesse alguma graça e que tivesse a ver com este festival. Mas tenho que me secorrer aqui da cábula. Encaixei esta quadra numa moda também tradicional. Do nosso Alentejo, uma moda porventura menos conhecida que se chama Menina que Andas no Campo. Ela andava a apanhar flores, mas eu acho que ela pode andar no campo. Ela andava a colher flores, mas pode apanhar cogumelos ao mesmo tempo. Pode acontecer um bocadinho as duas coisas. Então, versa assim. Eu vim agora dos campos Desta linda freguesia Apanhei muitas silarcas Apanhei muitas silarcas Já tenho Ganho o meu dia Menina que andas no campo A colher a flor Mimosa Com a tua Beleza e cor Pareces mais outra flor No meio de Flor tão airosa No teu corpo Delicado Delicado Teu encanto Menina que andas no campo A apanhar boas silarcas E flores naturalmente Olhem Enfim Espero que estejam a ouvir bem aí em casa Espero que se encontrem bem Espero que estas melodias Estas letras Contribuam um bocadinho Enfim Para o espírito Este espírito Que eu acho que tem um espírito muito folk Este festival Porque há apanhadores Nesta altura Enfim Não sou eu a pessoa para falar sobre isto Vai haver conferências Certamente Que estas questões vão ser faladas Mas isto também contribui para a economia local Portanto faz parte da cultura Desta região E particularmente desta freguesia E portanto Mais uma vez Quero agradecer este convite E esta possibilidade De estarmos aqui a tocar Com o tal vidro O tal ecrã Mas sabe bem Vou agora então Cantar uma outra melodia Que quero dedicar Quero dedicar Aos moços da aldeia Quero mesmo dedicar Aos moços da aldeia Porque foi das primeiras modas Que eu Comecei por trabalhar com eles Chama-se Fui-te ver Estavas lavando Quem inventou a partida Quem inventou a partida Não sabia o que era amar Quem parte Parte sem vida Quem parte Parte sem vida Quem fica Fica a chorar Fui-te ver Estavas lavando Fui-te ver Estavas lavando Num rio Sem a sabão Lavas tem águas de rosas Lavas tem águas de rosas Fica-te o cheiro na mão Fica-te o cheiro na mão Fica-te o cheiro na mão Fica-te o cheiro no fato Se eu morrer Se eu morrer E tu ficares Se eu morrer E tu ficares Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu coração Adora-me o meu retrato E já está, fui-te ver, estavas lavando uma moda muito antiga do nosso cancioneiro tradicional. Bom, tenho que me socorrer aqui do H2O. Agora isto do H2O fez-me lembrar o H2O, que era uma canção do Esclã. Porque é preciso para saborear o vinho também beber-me de água, para hidratar. Deixem-me, por favor, eu sei que se calhar vou perder uns segundos, mas vou experimentar a dar uma pequena afinação aqui na viola, se posso. Ok, a temperatura altera um bocadinho isto. Parece que melhorou um bocadinho. Vou cantar outra moda, também tradicional, que se chama Não Quero Que Vaz à Monda. Não Quero Que Vaz à Monda. Não Quero Que Vaz à Monda Nem à Ribeira Lavar Só quero que me acompanhes, ó meu lindo amor No dia em que eu me casar No dia em que eu me casar Hás de ser minha madrinha Não Quero Que Vaz à Monda, ó meu lindo amor Nem à Ribeira Nem à Ribeira Nem à Ribeira sozinha Os olhos do meu amor São os que nunca me esquecem Quantas mais vezes os vejo E, ó meu lindo amor Mais bonitos me parecem Mais bonitos me parecem Não Quero Que Vaz à Monda Nem à Ribeira Nem à Ribeira Lavar Só quero que me acompanhes, ó meu lindo amor No dia em que eu me casar No dia em que eu me casar Hás de ser minha madrinha Não Quero Que Vaz à Monda E, ó meu lindo amor Nem à Ribeira Nem à Ribeira sozinha E já está Não Quero Que Vaz à Monda Vou agora tocar Uma música Que gravei no meu último disco O mais recente disco, Ribeira Aproveito para dizer Que este disco Há de ser apresentado em Beja Em Maio E em outros locais Quando o tempo também Melhorar E pudermos todos Encher os teatros Ou pelo menos encher Com a lutação Que será possível Nessa altura É uma letra do Querido amigo João Monge E chama-se Tenho Saudades Mais Nada Choro por ti Ao deitar Lavo a cara de madrugada O dia custa a passar Tenho Saudades Mais Nada 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 Eu te ouvir a cantar bem A cantar bem Os Pardais de Madrugada Tenho saudades também Tenho saudades também Desde o dia em que partiste Choro por ti ao deitar E para não dormir triste Eu deito mão a sonhar Eu deito mão a sonhar Eu deito mão a sonhar Onde andarás, minha amada? Sonho que te ouço a cantar Tenho saudades mais nada Tenho saudades mais nada Eu deito mão a sonhar Obrigado aí em casa Uma letra do grande João Monge Um amigo Um grande compositor Com quem Pelo qual eu tenho um grande apreço E também mando um grande abraço Caso ele esteja a ver esta emissão E queria dizer que Já cantei, já interpretei Em muitos discos, canções do Monge Ele enviou-me esta letra E depois surgiu esta melodia Esta moda Que naturalmente tem depois outros arranjos E tem outros instrumentos no disco Podem depois descobri-la Olhem, estou mesmo quase, quase, quase A chegar ao fim Aproveito mais uma vez Para agradecer A vossa presença Aí do outro lado Agradecer aqui à equipa técnica Agradecer à junta de freguesia E a todos aqueles Que põem de pé este festival Que são muitas pessoas Há um embaixador também do festival Há muitas pessoas Há esta equipa técnica Há muita gente Portanto, seria muito injusto De facto Estar aqui a querer nomear Alguém E depois correr o risco De me esquecer de alguém Como é evidente Portanto, faço-me brinde a todos E espero que para o ano Estejamos todos juntos A comer aqui estas maravilhosas silarcas Estes cogumelos incríveis Imagino o que é que estes cogumelos Com quantos ovos é que a gente Enfim Tínhamos que gastar muitas garrafas Deste vinho Incrível Um brinde a todos E vou-me despedir com uma música Um poeta do Alentejo Um grande escritor Que é o Manoel da Fonseca É uma canção que eu gravei No meu disco anterior Como na gema O Manoel da Fonseca Que se chama O céu como teto E vende como lençóis E depois Gravei-a em dueto Com o Vitorino E depois voltei a gravar Essa música Só à Capela Que é como eu vou Tentar interpretá-la Com os tais quais Com os meus queridos Tais quais Que são uma família Muito desestruturada Mas que Quando se junta É à série Então chama-se Caminhos do Alentejo E despeço-me de todos Com um grande abraço E obrigado Caminhos do Alentejo Terra brévia de fomes Com piteiras aceradas Como pontas de navalhas Em esperas de encruzilhadas Caminhos do Alentejo Desde Valados e Sebes Searas, vilas, aldeias E chuvas e descampados Caminhos do Alentejo Desde menino vos piso Caminhos do Alentejo Desde menino vos piso Caminhos do Alentejo Desde menino vos piso Obrigado, um abraço Lindo, lindo, lindo Foi, sem dúvida Um concerto memorável Muito obrigado Meu querido Paulo Ribeiro E os maiores sucessos Pessoais e profissionais Federico Quavo 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 Obrigado.